Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, investimentos na B3, fundos, renda fixa, previdência tem também previdência? Tem Danilo, previdência agora? C6 Bank até o C6 Bank tem previdência agora? Ah, sei não, hein? Será que tem? É? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito, Alta Renda eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, já sou inscrito já há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de Alta Renda e graças a Deus, esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira quem não for inscrito, se inscreva no canal pessoal e quem puder, seja membro, esse canal é muito bom e ele merece aí continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço, obrigado! Vamos direto então dentro do aplicativo de investimentos do C6 Bank, novidade, realmente chegou novas informações aí ao aplicativo do C6. Clicando em investimentos, você tem a opção aí de meus investimentos, caso tenha, ou clicar em investir. Clicando em investir, você terá a opção renda fixa produtos de CDB, fundos de ações, renda fixa, multimercados e outros, renda variável, ações, B3, bolsa de valores, previdência privada, planos VGBL e PGBL. Lembrando que esse menu não está ativo para a contratação na data que eu estou gravando este vídeo, tá? Então, pode ser que quando você entrar no aplicativo, já esteja disponível esta opção para investimentos na previdência, planos PGBL e VGBL para o banco C6 Bank. Vamos conhecer então um pouquinho de renda fixa e navegar um pouco para cada tipo de investimento que nós temos. Renda fixa, quando você clica aparece C6, pós, fixado, da TIM, diária, liquidez diária, com 104% do CDI. Nível de risco é baixíssimo, né? R$20,00 o valor mínimo para fazer investimentos. CDB, pós, fixado, mínimo, 3 meses, R$117,00 do CDI, o valor mínimo, R$100,00, resgate no vencimento. CDB, C6, pós, fixado, 6 meses, TIM, tá? Valor mínimo a ser aplicado, R$100,00, e a rentabilidade é de R$122,00 do CDI, nível baixo também. C6, pós, fixado, 1 ano, TIM, com R$127,00 do CDI, o valor mínimo é R$100,00, o risco é baixo também. CDB, C6, pós, fixado, 2 anos, R$132,00 do CDI, nível baixo também no vencimento, R$100,00. CDB, C6, pós, fixado, 3 anos, TIM, R$140,00 do CDI, R$100,00 é o valor mínimo. Vamos navegar até o máximo ali. CDB, C6, pós, fixado, 5 anos, da TIM, R$136,00 do CDI, no vencimento, R$100,00, é o valor mínimo, tá? Bom, e o nível é baixo também. CDB, C6, TIM, pré-fixado, 2 anos, rentabilidade, R$5,00, ao ano, o valor mínimo é R$100,00, também no vencimento, o resgate. CDB, C6, TIM, pré-fixado, 3 anos, rentabilidade, R$7,25, ao ano, no vencimento, 3 anos, tá, gente? Fica o dinheiro bloqueado aí, R$100,00 é o valor mínimo, tá ok? E CDB, C6, TIM, pré-fixado, 5 anos, 8,4 ao ano, no vencimento, valor mínimo, R$100,00, também. Depois eu tenho a opção de clicar em renda variável, ações da B3. Vamos clicar, então, pra gente poder dar uma olhadinha. Vocês observam que o mercado está fechado na data e horário que eu estou gravando, compra e venda. Esse é o menu que você terá pra você aí, tá certo? Quando você deslizar aí, você vai encontrar vários tipos de fundos de mercado pra você poder fazer suas aplicações. Pra mim, aparece verdinho, vermelhinho e tal, porque pra mim está ativo pra fazer as ações. Eu posso comprar essas ações porque eu fui aprovado no cadastro. Precisa fazer um pré-cadastro antes, caso você não tenha acesso, tá? Então, no momento que você for entrar e não deixar você fazer a compra ou venda, é porque você precisa de um pré-cadastro rapidamente, em alguns minutos ou em algumas horas, o C6 Bank aprova o cadastro junto à instituição e libera pra você, então, as ações pra que você faça, então, a sua compra e venda, tá ok? E aí, no caso, você teria, como, por exemplo, fazer as suas escolhas. No momento que eu estou gravando, por exemplo, tá tudo zerado, mas, no entanto, você poderia, caso esteja aí ativo pra você e no momento que você esteja assistindo esse vídeo, esteja liberado a compra de mercado, então você teria a opção de ver aí, por exemplo, nesse primeiro A1 BB34, esse cadeadinho estaria aberto, né? Agora tá fechado, estaria aberto e você poderia comprar por R$34,50, tá? E fazer a venda por R$35,21 dessas ações. Logo abaixo, tá vendo? A1 EE34, também por R$204,69 e vender por R$212,50, tá? Então, seria esse mercado aí. Vamos dar uma descidinha lá no final, né? Vamos lá pro final. Vamos ver o que nós temos lá. Deixa eu clicar aqui. Vamos clicar aqui no pesquisar e vamos colocar Magalu, vamos colocar Magalu, que é a MGLU3, tá? MGLU3. A Magalu, que é do Magazine Luiza, nós estamos... é uma pena que no momento que eu estou gravando não está mostrando o valor que está, mas a compra estaria R$24,95 e a venda por R$24,98, mas isso é um lote fechado do mercado fechado, então não teria base aqui ainda se estaria isso no momento que você estiver analisando, tá bom? Então, só pra que vocês saibam, tá? No caso, ações da Bolsa, da B3, aqui é somente pra que você tenha noção que o C6 Bank tem e é muito fácil entrar. Não tem aqui uma opção, como por exemplo, de grandes bancos, de home broker pra poder entrar e ficar clicando e tal, tal, tal. Não, aqui não. Então, pesquisou aqui no mercado qual que você quer comprar? Magalu, Pets, Winter, se tiver aqui disponível, você vai encontrar. Então, por exemplo, eu quero ver a Pets, tá? P-E-T-Z 3, tá? Pets 3. Tá aí, 18, 21, 19 e 1 pra venda. Pena que não está dando pra gente ver nesse momento quanto está sendo o valor exato, né? Online está fechado, né? Infelizmente, mas aqui dá pra ter o Norte, que é muito fácil pesquisar aqui no C6 Bank. Por exemplo, na Pets, preço máximo R$19,04, preço mínimo R$18,41 e preço de abertura do dia R$18,88, tá? Então, estaria as opções pra você aqui na B3 junto ao C6 Bank. E caso você queira cair em fundos, tem as opções pra você de mercado, renda fixa, multimercado e outros também dentro do aplicativo do C6 Bank. Então, ficou bem... eu achei compacto esse modelo de trabalhar os investimentos, né? Muito simples também navegar aqui nesse menu do C6 Bank. Caso você queira, precisa abrir uma conta, literalmente, pra ter esse menu e acesso a esta plataforma, tá? Então, muito simples, muito fácil. Abriu a conta, foi aprovado na conta digital do C6 Bank, você tem acesso a esse menu de investimentos que o C6 Bank tem. E eu achei muito fácil também navegar e conhecer os serviços de investimento do C6 Bank. Logo mais, teremos a Previdência PGBL e VGBL também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no quadro de investimentos. Hoje, o C6 Bank. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos e inscritos do canal, a todos os membros, iniciantes, pleno, amo, Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho